FACTERA ZRAIMINA GIOANHA RENACHE OS PIVACA PREFABILO PRECELUHE ROLEIDO É Lávio Ai, sulatiozão, amaro Eu admiro Ai, sulatiozão, amaro E a verdade é Sabe a verdade é E terminas E a verdade é Sabe a verdade é E terminas Eu admiro Ai, sulatiozão, amaro Eu admiro Ai, sulatiozão, amaro Eu admiro 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 Eu admiro